Olá, Filmmaker! Provavelmente você já está sabendo que a Adobe lançou um novo conjunto de atualizações, o CC 2019. Então, os principais softwares de foto e de vídeo têm diversas novas ferramentas para você utilizar no seu dia a dia de trabalho. Neste vídeo, eu quero apresentar para vocês as principais atualizações do Premiere. Vamos lá? Vamos começar aqui por uma das principais atualizações, que é o novo sistema de gerenciamento do painel Lumetri. Vocês vão ver que ao abrir o painel Lumetri, tem uma nova seção aqui em cima. Nessa seção tem uma divisão de Master e de Instância, que você pode determinar se você quer aplicar o seu Lumetri Color, seu tratamento de cor, numa Master, quer dizer que é no vídeo original e em todas as instâncias que ele está aplicado na sua timeline ou em diversas timelines, ou diretamente na instância. Como que isso afeta o seu trabalho? Por exemplo, se eu tenho esse vídeo aqui várias vezes numa edição, ou trechos diferentes dele, várias vezes aparecendo durante uma edição, ou até em várias timelines, e eu quiser corrigir a cor de todas as vezes, de uma vez só, de todos os cortes, de todos os clipezinhos que eu utilizei em diversas timelines, eu preciso acessar Master e, quando eu fizer o ajuste de cor, que nem, por exemplo, aumentar o contraste e a saturação, todas as instâncias, todas as vezes que eu utilizei trechos desse mesmo vídeo bruto, vão receber o mesmo ajuste. Vocês conseguem ver, por essa marcação vermelha, como todos esses clipezinhos receberam esse ajuste. Em compensação, se eu trabalhar neste outro lado e não na Master, e eu fizer alguma modificação, por exemplo, tirar a saturação, isso só vai valer para essa instância. Isso consegue ver como aqui tem uma indicação em roxo, indicando que apliquei um efeito na instância. Então, aqui eu tenho o efeito somente na Master, somente na Master, e aqui na Master e também no Clip em si, nessa timeline. Se a gente comparar, neste e neste está colorido, e este aqui está preto e branco. E se eu quiser remover o efeito? Eu vou vir aqui na instância, venho pelo novo menu e clico em Clear. Se eu quiser remover da Master, eu venho agora na Master e clico aqui em Clear. Vocês vão ver que tanto a indicação roxa da instância, quanto a linha vermelha da Master sumiram. Além disso, uma outra novidade que eu achei muito boa, que eu sentia muita falta de uma ferramenta assim, é esse menu aqui, que permite você aplicar mais ajustes de Lumetri e também define qual que você está editando. Era bem frustrante antes, que se você tivesse mais de um Lumetri no mesmo vídeo, você tinha que vir aqui no painel Effects e ficar trabalhando por aqui, e o painel Lumetri parava de ter função, porque você só conseguia editar o último Lumetri. Então deixa eu mostrar isso na prática. Eu vou primeiro aqui na instância, colocar um pouco mais de contraste e um pouco mais de saturação. E daí imagine que eu quero dar um destaque maior para essa pessoa no centro da imagem. Então eu preciso aplicar uma máscara. Porém, se eu preciso aplicar uma máscara para fazer um ajuste, eu vou ter que vir aqui e aplicar um novo Lumetri. Neste novo Lumetri, eu posso vir aqui no painel de Effects Control, aplicar uma máscara, definir o posicionamento que eu quero para essa máscara, colocar aqui um pouco de difusão, talvez expandir um pouco mais a máscara. Ok. Agora que a máscara está setada onde eu quero, eu posso vir aqui e fazer uma modificação. Por exemplo, aumentar a exposição um pouquinho, deixando essa região mais clara. Se eu quiser ver um antes e depois somente desse Lumetri, eu uso o FX. Assim eu consigo ligar e desligar esse ajuste. Aumentar um pouco mais a exposição. E se eu quiser ver um antes e depois do ajuste base, eu venho aqui no menu, você consegue ver como o ajuste mudou. Agora eu tenho o contraste e a saturação, enquanto no outro é um ajuste de exposição. E aí eu vou voltar aqui para o base, clico no FX, e a gente vê o antes e depois. Uma coisa que vai ajudar muito é dar nome para cada um dos efeitos. Então eu vou vir aqui em renomear, definir que esse daqui é a base, e no outro eu vou dar o nome de destaque. Uma outra atualização importante no efeito de Lumetri é aqui no painel de curvas. Aqui em curvas a gente tem dois tipos diferentes de curvas. o RGB, que já tinha anteriormente, que permite você ajustar a luminância por canal de cor. Então eu poderia, por exemplo, aumentar e diminuir o contraste da imagem toda, trabalhando nessa região, ou trabalhar com cores específicas da imagem, vindo aqui nos canais de cor, por exemplo, aqui dando um pouco mais de vermelho, ou tirando um pouquinho do verde, para chegar aqui num tom de laranja. Além disso, eu vou recitar esses dois ajustes. Eu também posso trabalhar nas curvas de rio por saturação. A gente já tinha uma curva de rio e saturação anteriormente, que é essa daqui, rio por saturação, só que antes ela era redonda, agora ela é reta. Além disso, ela tem algumas outras modificações que podem te ajudar no dia a dia. Mas além dessa modificação na curva de rio e saturação que já tinha, existe agora cinco novas curvas, totalizando seis opções diferentes de curvas de rio por saturação. Começando na primeira, que a gente já conhecia mais ou menos, a gente pode vir aqui, e com o conta-gotas, e escolher uma cor na tela. Então, por exemplo, esse tom mais amarelado, eu quero deixar ele mais vivo ou menos vivo. Então, eu vou pegar o conta-gotas, clico aqui na tela, e eu posso subir, para deixar ele mais intenso, mais saturado, ou descer, para deixar ele mais monocromático. Então, você controla aqui a intensidade de cor, a saturação, de acordo com o rio, uma seleção de cor, de matiz de cor específica. Então, ele é muito útil para ajuste de cor secundário, quando você quer trabalhar em uma parte específica da imagem. Então, eu estou trabalhando especificamente nesse tom aqui de laranja. Na sequência, a gente tem aqui matiz por matiz, rio por rio. Ele permite, dessa vez, eu mudar o pigmento, de acordo com o próprio pigmento. Então, eu vou pegar o conta-gotas, e eu vou clicar aqui na cor da imagem. E a gente consegue ver que ele fez aqui uma seleção. Agora, com essa seleção, eu posso trocar um pigmento, de acordo com esse pigmento que eu selecionei. Então, eu quero que o pigmento laranja, por exemplo, fique aqui mais avermelhado. Ou, conforme eu vou subindo, ele vai indo para o azul, que é a cor complementar, até chegar no extremo da cor complementar. Se eu puxar para baixo, ele vai na direção contrária. A gente consegue ver até nessa barra, que aparece aqui, a cor nova que eu estou utilizando. Então, é a cor que eu peguei na barra horizontal, pela cor que eu vou aplicar na barra vertical. A gente consegue ver aqui o vermelho, o magenta, o azul, o ciano, e aqui para baixo as outras cores. Então, essa barra já deixa a gente ver para que direção de cor que a gente está levando o pigmento que a gente selecionou. E, no caso, eu quero aqui um laranja meio avermelhado, para chegar aqui meio que uma seleção de golden hour. Muito bem. Na sequência, a gente tem pigmento por luminância. Então, ele permite que você escolha um pigmento e altere a luminância desse pigmento. Então, eu vou fazer de novo com o conta-gotas. E, na hora que eu altero, a gente consegue ver como essa cor fica mais clara ou mais escura. Porém, esse é um ajuste mais complicado de se usar. Como ele está extraindo o pigmento e aplicando um ajuste de luminância nesse pigmento, vai ficar bem perceptível as compressões que existem nos canais de cor de uma imagem que foi gravada com uma DSLR, com uma mirrorless. Tem muita compressão nos arquivos H.264, AVCHD, então a gente consegue começar a ver muito dessa compressão. Fica muito pixelizado a imagem. A gente começa a ver que fica meio blocado. Consegue perceber aqui, por exemplo. Então, esse ajuste, tome cuidado, principalmente em arquivos comprimidos. Tente trabalhar com curvas mais compridas. Em vez de fazer ali uma curva muito restrita, faz uma curva mais comprida. Vai ficar menos perceptível as compressões. E também não força muito. Quando você força muito, vai aparecer de qualquer maneira uma pixelização, como a gente pode ver ali. Então, eu vou dar um duplo clique para resetar. Na sequência, a gente tem luminância por saturação. Ele permite que você escolha áreas de luminância da imagem e deixe as cores dessa região mais intensas ou menos intensas. Ele é útil, por exemplo, quando você tem um tom escuro na imagem, um tom preto, mas está tendo uma dificuldade em deixar ele realmente neutro. Às vezes, ele tem um pouco de vermelho, um pouco de azul, tem uma inserção de cor que você não gostaria. Você pode vir aqui, definir que você quer pegar essa região mais escura e descer a saturação dessa região mais escura. Você vai garantir que os pretos realmente fiquem pretos de uma cor neutra, sem pigmentação de cor. Ou, por exemplo, nos brilhos, quando você vai mandar um material para uma emissora de TV, você tem que tomar cuidado que o sinal de cor, principalmente nas regiões muito claras, não seja muito vivo, não seja muito intenso. Você pode, inclusive, aqui no painel do Metroscopes, avaliar isso pelo Vector Scope. Se você tiver aqui esse sinal muito grande, passando aqui dessa linha aqui, uma área muito intensa de saturação, e isso for principalmente nas regiões claras, vale a pena você vir aqui e diminuir essa saturação nas regiões claras. Você também consegue ver isso através do painel de Waveform. Essa região azul, essas manchas azuis aqui, são as saturações. Você vê que está sendo muita saturação, principalmente nas áreas mais claras, você pode tomar o cuidado de baixar essa saturação através dessa curva. Na sequência, a gente tem saturação por saturação. Nesse caso, você vai trocar a saturação, vai deixar mais intenso, menos intenso a saturação, baseado numa própria saturação. Então, por exemplo, onde a imagem tiver as cores mais vivas, você quer deixá-la menos intenso. Então, aqui, por exemplo, a região mais viva é mais ou menos aqui assim. Eu quero deixar essa área menos saturada. Então, eu vou pegar aqui e eu vou diminuir a saturação. Vocês vão ver como essa região que antes era muito saturada começa a ficar meio sépia, vai ficando menos intensa, menos saturada. Eu posso até exagerar aqui. A gente consegue ver como está ficando tudo preto e branco nessas regiões onde tinha mais saturação. E você também pode utilizar nas áreas menos saturadas para garantir que as áreas que são mais cinzentadas, mais monocromáticas, menos saturadas, fiquem bem neutras mesmo, sem saturação. Então, são ajustes mais pontuais para você conseguir controlar a saturação com o vivo Macoré, de acordo com a luminância ou de acordo com a saturação. Além disso, há uma nova opção que você encontra aqui em editar, preferências gerais. No Mac, em Premiere Pro, preferências gerais. Aqui você vai encontrar uma opção chamada Color Management. Para utilizar ela, é obrigatório que você tenha uma placa de vídeo, uma GPU instalada, e que esteja sendo utilizada no projeto para acelerar o preview do teu vídeo. Com essa opção, você pode pedir para o Premiere corrigir as cores do monitor, aqui do seu preview, de acordo com o ICC Profile, com o perfil de cor da calibração do seu monitor. Então, por exemplo, se você utilizou um Display Call junto com um calibrador, como o Color Monkey ou com o X-Write Display Pro, para gerar um perfil de cor otimizado, seja para simular um perfil de cor para a televisão, um REC 709, ou algum perfil de cor para cinema, ou qualquer outra plataforma que esteja simulando e que você criou um ICC Profile, você garante que esse monitor envia o sinal de cor corretamente, de acordo com esse ICC Profile. Essa opção é útil, então, se você estiver fazendo uma calibração no seu monitor e você tiver uma placa de vídeo instalada. É importante ressaltar também que ele não vai aplicar esse mesmo Color Management no render. Ele é específico para o monitor aqui que você está vendo e, além disso, ele também não afeta uma placa de saída de vídeo que esteja utilizando. Então, por exemplo, eu utilizo uma placa de vídeo da Blackmagic como saída e ele não consegue mandar essa informação de cor por essa placa. Eu preciso utilizar algum outro tipo de software para mandar corretamente o display de cor através dessa placa de vídeo. Então, é uma opção que ainda está caminhando, ainda está muito básica para quem trabalha com correção de cor profissional e ainda tem um pouco que melhorar. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. A gente analisou aqui as principais alterações de cor do Premiere Pro. Na próxima videoaula a gente vai ver as atualizações de áudio. Encontro vocês lá e até mais.